Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça não Que você foi meu um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Diga que me pertenceu E ainda me pertenceu E ainda Obrigado.